e ilustres amigos do canal tudo bem estamos aqui então trazendo informação de novo para você referente às melhores taxas para aquisição de título no tesouro direto um comparativo com o histórico de taxas no ano de 2021 e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tesouro IPCA principal o título que te protege da inflação por isso se você gosta desse tipo de informação inscreva-se no nosso canal coloque a inscrever-se ative aquele sino da notificação sem enrolação vamos direto ao vídeo aqui nós temos então o histórico do tesouro IPCA nos últimos 30 dias veja que ele chegou em 18 do 6 a 3 e 91 foi o ápice depois ele foi caindo e aqui teve um novo pico 381 parece que está caindo novamente será que chegamos na melhor oportunidade será que ele estabilizou é sobre isso que nós vamos trazer aqui as informações para você vamos falar do tesouro 2035 veja que foi um movimento parecido atingiu o ápice em 422 depois 423 e agora está desabando será que é isso mesmo eu já te convido aqui para observar aqui os dados que nós estamos trazendo aqui da nossa planilha lembrando como que essa planilha está montada você mesmo pode obter esse dado aqui ó histórico de preços e taxas de baixo da opção títulos a terceira e aí você vai vir aqui ó e vai escolher ntnb 2021 nós baixamos esse arquivo e vamos atualizando ele semanalmente para você para que você não tenha qualquer trabalho o seu único trabalho é dar o super like por isso vai falar e ajude o nosso canal sem delongas dia primeiro do sete qual foi a taxa então da primeira quinzena de julho nós temos aqui o valor de 3 e 75 é a melhor taxa em relação ao mês de julho que a média foi 361 em relação ao primeiro trimestre que foi 294 em relação ao segundo trimestre 3 e 58 em relação ao todo semestre de 2021 opa fique atento então porque vem informação boa aí para você como você já sabe nós dividimos as taxas em quatro partes a primeira parte que é o primeiro quartil são as piores taxas são as taxas que vão até 2,87 então se você tá olhando para essa taxa e se afaste dela não é para você vender é para você ficar de olho e não se atentar para ela a segunda faixa que é um conjunto de taxas que que eu chamei de ruim a média elas vão de 2,88 a 3,46 como você pode ver aqui que é o segundo quartil a terceira faixa que é o terceiro quartil é quando as taxas começam a ficar boas eu chamei de média boa ela vai então de 3,47 que é quando termina o segundo quartil até 3,60 opa essas são taxas que você já tem que abrir os olhos e por outro lado as melhores taxas se você quer saber quais quais são as melhores é esse aqui ó entre 3,61 e 3,88 eu já coloco de verde para facilitar o seu entendimento e saber que verde é uma ótima oportunidade que está aparecendo aqui não é indicação nós só trazemos informação para o seu conhecimento então vamos lá 3,61 a 3,88 veja que em todo mês de julho nós tivemos taxas acima desse valor 3,77 3,78 várias dessas taxas que deram uma média de 3,75 coincidentemente praticamente no meio desse intervalo então veja se você gosta de um título que te protege da inflação um título que vai variar pouco no curto prazo mas que é importante dizer essas taxas aqui são interessantes para quem leva até o vencimento para quem quer marcação a mercado você tem que acompanhar o título diariamente para saber quando a taxa estará caindo porque você já sabe se você compra uma taxa alta que é uma taxa desse quartil aqui você compra lá no alto espera a taxa cair porque o que significa comprar taxa no alto significa que o preço está lá embaixo e aí o inverso vai acontecer quando a taxa caiu o preço aumenta e você sai ganhando então anota aí IPCA 2026 com taxa entre 3,61 e 3,88 no ano de 2021 considerando as taxas de abertura são boas taxas para você que quer investir no tesouro direto vamos falar então agora das taxas do IPCA 2035 só que antes eu já te convido assista esse vídeo aqui do nosso canal que nós temos falado muito sobre inflação temos colocado algumas informações importantes e eu acho que serve de referência para complementar esse título vamos lá 2035 como que as taxas se comportar a taxa média da quinzena então foi 4,15 por cento primeira quinzena de julho no mês de junho o mês anterior mês 6 a taxa caiu um pouquinho 4,13 no primeiro trimestre ela caiu 3,73 veja que no segundo trimestre está na média 4,14 no semestre inteiro 3,94 então qual é a conclusão que nós chegamos a taxa dessa quinzena dos últimos três meses tem sido a melhor mas está pouco acima do mês de junho e um pouco acima do segundo trimestre então veja quanto mais próximo o título a referência que as taxas estão maiores vai se afastando então o período de vencimento as taxas agora é que parecem ficarem atrativas porque eu estou falando isso o quarto quartil que lembrando é o quartil que representa as melhores taxas para você adquirir esse título ficou entre 4,18 e 4,3 veja quando é que essas taxas chegaram agora aqui ó do dia 12 ao dia 15 exatamente esses últimos cinco dias aqui que nós tivemos essa média então ficou em 4,19 é 4,18 e 4,30 veja que no período anterior as taxas estavam boas mas estão no terceiro quartil que é o que eu chamei de média a boa o quarto quartil são as melhores taxas os 25% de melhores taxas no ano de 2021 e veja que a melhor taxa foi 4,30 vamos localizar aqui ó dia 19 de maio chegou a 4,30 então veja se você está de olho num título mais de longo prazo as melhores taxas apareceram agora e aí a oportunidade é você que avaria se você entende que você quer comprar esse título estava precisando de uma informação está aí estamos nas melhores taxas dos últimos tempos desse título pode aumentar claro que pode o que faria então as taxas do tesouro subirem ainda mais nós poderíamos ter uma situação alguma algum problema político ou econômico no brasil por exemplo algum problema mais grave na cpi está estudando a questão das vacinas poderíamos ter algum desentendimento mais grave entre os poderes algo que possa realmente estressar o ambiente político e econômico quando isso acontece as taxas sobem rapidamente e aí geraria uma nova oportunidade por outro lado se nós tivermos uma estabilização por exemplo agora a cpi vai entrar então no recesso só vai voltar em agosto se não tivermos mais declarações mais briga diante dos poderes e além disso tivermos então o ambiente externo também tranquilo a tendência é que as taxas voltem a ficar um pouco mais abaixo mas agora a decisão é sua eu só trago aqui informação porque o melhor investimento é no seu conhecimento eu gostaria que você deixasse aí a sua dúvida sobre o tesouro IPCA temos também o título de que vence em 2045 só que as taxas como você já sabe são as mesmas o 2035 então se você quer um título mais longo já saiba a análise que é feita por 2035 vale para 2045 porque as taxas são exatamente as mesmas eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus que você aproveite muito o seu tempo com a sua família e que fique de olho nas taxas do tesouro direto porque aqui semanalmente nós trazemos isso mastigado para você um abraço e até o nosso próximo vídeo